Oi, 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 oi Sarraca, pepeca no pente adaptado Pedido, 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 cara Ela vai sarrando o meu pente de 30 Ela vai sarrando o meu pente de 30 Ela vai sarrando o meu pente de 30 Sarraca, pepeca no pente adaptado O pedido é o pedido, caralho E o pedido veio do brabo Vem do Talibã, que tá puto e bolado O pedido é o pedido, caralho E o pedido veio do brabo Do DJ Selminho, que tá puto e bolado Comendo, 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 comendo xereca fácil Vai! Sarraca, 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 sarraca Sarraca, pepeca no pente adaptado Sarraca, pepeca no pente adaptado O pedido é o pedido, o pedido, o pedido, o pedido, o pedido, o cara Ela vai sarra no meu pente de 30, no meu pente de 30 Sarra com a pente, a canu pente adaptada Sarra com a pente, a canu pente adaptada O pedido é o pedido, o cara E o pedido veio do brabo E do Talibã que tá futebolado